Galera, carro fraco, não anda sem força e passa o bimô, você liga o ar, o carro fica pior ainda. Vou dar essa dica para vocês aqui, tanto faz para o Palio Moto Evo ou então para o Palio 16 válvulas, beleza? Siga essa dica aí que vocês vão ver se é o seu caso ou não, beleza? Então galera, primeiramente, esse motor aqui é o motor Evo 8 válvulas, beleza? Mas vai servir também para o 16. O que acontece aqui galera? O motor Evo, a parte do pistão, os pistões tem que estar alinhados igual, os quatro pistões tem que estar rente um com o outro, é o ponto da parte de baixo. Só que porém, essa parte aqui, que é o segundo cilindro aqui, o segundo e o terceiro cilindro, ele tem que estar subindo, beleza? Quando aqui a fenda começar a subir para cima, sinal o pistão está subindo. Então vocês vão sincronizar o ponto dele, ele subindo, esse daqui, e esse aqui tem que estar descendo, beleza? Só que porém ele alinha no meio. E aqui galera, eu vou passar para vocês aqui o ponto de referência para vocês estarem conferindo aí. O Evo galera, a parte de baixo, ele tem esse ponto de referência bem aqui, observe essa chavetinha aqui, esse pique, que tem na polia galera. Então vocês conferem esse piquezinho, rente aqui com o sensor de rotação, beleza? Vocês podem conferir aí sem medo que vai bater certinho, beleza? Observe aqui esse pique, rente com o sensor de rotação. E aqui a parte de cima galera, lembrando que esse carro aqui galera, está fraco. Então o que está acontecendo aqui? A parte de cima está totalmente fora do sincronismo galera, observe que ele tem um pinguinho aqui, e essa parte aqui, mais grossa, é para cima. E aqui está montada aqui, a parte mais fina para cima. Então o problema desse carro aqui é sincronismo. Então o que acontece? O carro funciona a mesma coisa, está no ponto tudinho, mas o carro não desenvolve bacana. Observe aqui, ele tem aqui uma marcação aqui, que essa marcação ficou para outro lado aqui, para a parte de baixo. Ele tem um pinguinho na polia aqui, beleza? Vou tirar essa correia aqui, vou folgar aqui, e vou voltar o sincronismo dele aqui. Vou mostrar para vocês aqui, que esse piquezinho aqui, que tem aqui, esse furinho que tem no comando, tem que ser aqui, o lado de cima, a parte mais grossa, beleza? Já volto aí. Então galerinha, voltei aqui, como eu falei para vocês, aqui onde é que está o furinho aqui, do vidro aqui, do comando galera. Observa para vocês verem aqui, esse buraquinho aqui galera, tem que estar aqui para o lado de cima, beleza? Dessa forma aí, e aqui galera, a polia aqui, vocês contam aqui, esse pique de referência aqui, seis dentes até aqui, tem que contar, beleza? Aqui que é o ponto dele. O que eu fiz aqui galera? Estava desincronizado só a parte de cima. Eu só sincronizei a parte de cima, a parte de baixo, deixei onde é que estava. Observa aqui galera, o piquezinho está no mesmo lugar, onde que eu falei para vocês. Não mexi na parte de baixo. Detalhe aqui, só mexi na parte de cima. Então o ponto dele é o seguinte galera, quando esse pistão aqui estiver subindo, vocês sincronizam aqui, ó. Aqui nesse ponto que eu falei para vocês, contando aqui, ó. Beleza? Se o carro estiver fraco, não está subindo o morro, essa é a dica aí. Confere o ponto dessa forma que eu falei e fui!